Esta Levada A chorar as penas de água Espadinha negro Aço de peixe a brilhar Mais a espetada com estilete A português do alto mar Vou no pirata A Ceará, Porto Santo A mar na areia de prata O teu azul de quebranto São as orquídeas Que te enfeitam o decote Todas as flores ao despique E a estrelícia a dar o mote Vou no pirata Passear a Porto Santo A mar na areia de prata O teu azul de quebranto São as orquídeas Que te enfeitam o decote Todas as flores ao despique E a estrelícia a dar o mote É na cambraia Da ceia posta na mesa Que esta aguardente e o mel Fazem esquecer a tristeza Mas na cambraia Do lençol que a gente arranca Quando o mar nos sabe a fé O teu corpo é pomba branca Espadinha negro Aço de peixe a brilhar Mais espetada com estilete A português do alto mar Sou pescador Do mar fundo da madeira Sei prender o teu amor No anzol da vida inteira Este meu fado Está tão cercado de mar Que é sempre um lugar fechado Até um barco chegar Este meu fado Está tão cercado de mar Que é sempre um lugar fechado Até um barco chegar Amarro a ida Às cordas do verbo amar Aqui a minha vida Sou português do alto mar Amarro a ida